No canal, eu já tô aqui com mais um vídeo de Ant Simulator E hoje no Ant Simulator vai ser diferente Porque vai ter uma parte 1, parte 2 ou parte 3 E ó galera, eu tô levando essa fruta aqui pra fora Vamos levar aqui ela pra dentro, né? Porque não pode ser fora Eu tava... tenho que levar ela pra dentro, né? Pra rainha Vamos levar, então Mas ó galera, quando eu entro aqui dentro Eu não ouvo nada de barulho de pássaro Mas eu acho que é porque a gente tá aqui dentro, né? Mas só que, como assim? Eu não tô vendo nada de... Hora que eu subo nas plantas A gente não vê nada de pássaro Vamos ver aqui se tem algum pássaro aqui Não tem nada Olha aqui Os pássaros cantam Mas eu não sei da onde que tá vindo esse barulho Porque eu não tô ouvindo nada Mas só que é assim, né galera? O jogo é desse jeito mesmo, né? Às vezes tem pássaro E nem tem E ó galera, eu tenho um jogo de borboleta Que os pássaros ficam cantando Uma vez eu subi lá E encontrei um passarinho Bem que no Ant Simulator Podia ser sim, né? Mas vamos aqui E ó galera, se você quiser Abaixar o Ant Simulator Pera aí, eu vou falar Se você não sabe, ó Ant Simulator É A, N, T E simulador É assim, mas eu não preciso falar, né? É só você falar assim Ant Simulator Ó, meu celular tá com pouca bateria Mas tudo bem Mas vamos É Pegar mais frutas aqui Pra levar pra rainha Eu não sei que fruta é essa Mas ó Tá falando ali que é B Tá escrito ali que é B Ah, não Lá vem bo Não, quer dizer Lá vem mosca, hein galera? Cuidado Senão ela nos ataca Eu não sei Eu acho que Que Formiga não come mosca Eu não sei se come ou não come Mas ó Vamos Vamos colocar aqui Essa fruta aqui pra rainha Mas só que tá escrito Quando eu pego isso, ó Que é B Eu não sei que é B Eu acho que Cigarra é com dois R Então É B Energy Um Eu acho que tá escrito Energia, né galera? Eu não sei se Y Tem som de I Mas eu acho que Tá escrito com certeza Ali Energia, né? A atualização Está pronta Para instalar Tudo bem, né galera? Ué O que que eu tô fazendo Com esse coco? Não Eu não sei se é a coca Isso aqui Eu não sei Não sei Não sei nada Eu não sei Que fruta é essa Mas que fruta? Essa fruta aqui Tá estranha Mas ao invés De a gente ficar só Pegando Levando 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 essa fruta Ó Tá tendo ataque de mosca ali Tá indo direto Pra dentro do formigueiro Será que é mosca? Com certeza, né? Qual o outro animal Ia vir aqui? Vamos ver Será que Se tem mosca por perto Quer dizer que foi ataque de mosca Com certeza eu acho Que é ataque de mosca Porque Mosca sempre Eu acho Que é ataque Aqui nesse jogo É porque ela chega Bem pertinho Vamos comer Então Mas então galera Tá chegando No fim Dessa parte Trava assim mesmo E aí galera Tá vendo esse jogo De crocodilo? Eu posso gravar ali Um vídeo novo Amanhã pra vocês Tá? Então Amanhã eu vou gravar Esse vídeo aí pra vocês Então tá galera Tchau